Política agora aqui no SBT News com Cláudio Prisco. Prisco, o deputado Gelson Merizio conseguiu hoje mais um apoio, mais um partido, sinalizou apoio rumo à candidatura ao governo do Estado. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Exatamente hoje foi exatamente o PROS que declarou apoio. Nas últimas duas semanas já havia sido o PDT e também o PRB. Ao todo são dez partidos. No ano passado, o PP progressista, em meados do ano, no início do ano, o PSB. Portanto, agora estamos falando em PSB, PP, PDT, PRB, Podemos, Solidariedade, PSC, PROS e PCdoB, além do próprio PSD, que é o partido de Merizio. Mas espera aí, nessa coligação, uma possível coligação, tem muitos partidos aí que vão ter candidato à presidência. Como é que fica? Para termos uma ideia, desses dez partidos, uma vez confirmada essa coligação, essa aliança, quatro candidatos à presidência já declarados. Pelo PSB, muito bem encaminhado, aquele que acabou de se filiar, Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo PDT, Ciro Gomes, que inclusive foi visitado ontem em Itajaí, pelo próprio Gelson Merizio. Pelo PRB, o empresário Flávio Rocha. Pelo Podemos, o senador Álvaro Dias e pelo PCdoB, a ex-deputada Manoel Ávila. Sem falar que no PSD de Merizio tem um namoro do presidente nacional, Gilberto Kassab, com o PSDB de Geraldo Alckmin. Qual seria a solução? Não apoiar ninguém no primeiro turno e fechar com uma única candidatura no turno decisivo. Obrigado, Prispo. Até amanhã. Até amanhã.